Chega junto que eu vou lançar a braba. Dela Cruz diz sim ao Flamengo, que agora tem que chegar a um acordo com o River Plate para a contratação do Uruguaio. Técnico Jorge Sampaoli toma decisão sobre reforço para a lateral direita. Zagueiro Davi Luiz recebe sondagens de clubes do exterior e pode sair na próxima janela de transferências. E clássico com Corinthians quebra recordes no Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Tô falando aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em Cumbica, esperando o embarque para o Chile. Vou primeiro chegar a Santiago e de Santiago para Concepción, onde o Flamengo na próxima quarta-feira enfrenta o New Blancy pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores da América. Tragicamente, o meu voo atrasou. Tudo acontece pela vontade de Deus. Vou fazer o máximo para conseguir chegar à Concepción antes do Flamengo. Chegada está prevista para as 10h30 da noite de hoje, horário de Brasília. Vamos ver se eu consigo chegar para conseguir registrar a chegada do Mengão. Mas, de qualquer forma, já tô cadastrado, já tô credenciado para a partida de quarta-feira. Eu, inclusive, quero agradecer enormemente toda a cordialidade do pessoal da comunicação do New Blancy. Beleza? Mas, já deixando de antemão aqui para vocês, uma situação de força maior não dependeu de mim. Eu deveria já estar em solo chileno nesse tempo. Mas, de qualquer forma, vamos que vamos. E o Flamengo, que na vitória de ontem, diante do Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, estabeleceu o recorde de público pagante, público presente e renda bruta, até agora em sete rodadas realizadas da competição na edição de 2023. Ao todo, 60.352 torcedores pagaram para ver a vitória por 1x0 nos acréscimos com um gol improvável, do herói improvável Léo Pereira. E, presentes, foram 64.871 torcedores, para uma renda superior a 3.600.000 reais. Para que você tenha uma ideia, isso foi mais do que na vitória do São Paulo. Sobre o Vasco, também pela sétima rodada, quando 57.000 torcedores pagaram para gerar uma renda de 3.300.000 reais aqui na capital paulista. Não necessariamente na capital paulista, né? Guarulhos é uma cidade à parte, é um outro município, mas que faz parte aqui da região metropolitana de São Paulo. E os números só comprovam aquilo que todo mundo já sabe. A nação rubro-negra faz a diferença e é por isso que o Flamengo recebe mais que os demais clubes, com direito à transmissão, por exemplo. Todas as praças do Brasil acompanharam a partida de ontem entre Flamengo e Corinthians. O nível técnico não foi dos melhores, mas também não faltou emoção. Principalmente para a nação rubro-negra, que só conseguiu comemorar a vitória no finalzinho. Mas quero saber a sua opinião a respeito da partida de ontem. Deixe abaixo o seu comentário. E o técnico Jorge Sampaoli, após a vitória do Flamengo diante do Corinthians, concedeu entrevista à coletiva e uma das perguntas foi com relação à possibilidade da contratação de um lateral direito. Muita gente questiona, por exemplo, a não permanência de Rodinei, que foi o herói da conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil. Em cima do próprio Corinthians, ele que converteu o pênalti que deu ao Flamengo o seu quarto título da competição. O Flamengo não renovou o contrato do jogador, que hoje está brilhando no Olympiacos da Grécia. E há muito tempo eu venho pedindo a contratação de um outro jogador. Eu entendo que se o Rodinei encerrou a temporada passada como titular da posição, Flamengo, que tem todo o direito de não querer ficar com o atleta, mas teria que se lançar ao mercado, ainda mais tendo dinheiro para contratar um outro jogador, que no mínimo chegasse para brigar com os demais jogadores da posição. No entanto, o próprio Sampaoli, até a citar o Montiel, com quem ele trabalhou no Sevilla da Espanha, disse que é um jogador maravilhoso, mas que ele está satisfeito com o Wesley, o Varela que se recuperou, está aguardando o retorno do Mateuzinho, que na semana passada retirou o gesso da perna esquerda e deu andamento à segunda etapa de recuperação da fratura que sofreu na tíbia da perna esquerda e, portanto, não deu andamento, vamos dizer assim, a uma prioridade. Segundo ele, há outras prioridades para a contratação, embora também não tenha descartado que, lógico, havendo uma boa oportunidade de mercado, o Flamengo não se lance ao mercado da bola para contratar para esta posição. Se falou, por exemplo, no Daniel Munhoz, lembrando que existe, inclusive, um outro clube interessado na contratação deste jogador que foi oferecido ao Flamengo entre o final do ano passado e o início deste ano, a Fiorentina da Itália, que era a contratação do jogador colombiano. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Mas, pelo menos a princípio, segundo o Sampaoli, o Flamengo não tem a lateral direita como uma prioridade para a contratação. O que, no meu entendimento, é um erro. O Flamengo tem, sim, que se lançar ao mercado e contratar. Nada contra o Wesley, inclusive um talento muito promissor, mas não dá para deixar o jogador como uma solução imediata para a lateral direita. Inclusive, ele vem atuando direto e vai ser desfalque nesta quarta-feira, ele que foi expulso no empate em um a um diante do Racing e não poderá ser relacionado para esta partida deste meio de semana pela Copa Libertadores da América. Varela, que já está recuperado de uma cirurgia no quadril direito, deve ser a opção do técnico argentino para este compromisso. Lembrando que o Mateuzinho só deve voltar a ficar à disposição para o segundo semestre. Ele que deve ficar pronto, já recuperado, e ultrapassando todas as etapas de reabilitação a partir do mês de julho. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo esse manto aqui? Novinho em Folha é o manto 2, é o manto pé-quente, que já começou com vitória. O Flamengo que vestiu na vitória sobre o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova. Então, o Jorge Júnior prorrogou a promoção. Se você chegar na rodoviária do Rio de Janeiro pedindo manto 2, ou então manto de número 1, dizendo que foi o Mauro Santana que te indicou, você ganha um brinde especialíssimo na hora. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não moro no Rio de Janeiro. Não tem importância de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do Zap no DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665 DDD 21. Basta dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e você garante esse brinde especialíssimo. Entregue em todo o território nacional, mas corra! Promoção válida apenas para os 30 primeiros que entrarem em contato. E o Flamengo que pode perder o zagueiro Davi Luiz. A informação é de que o seu procurador, o Juliano Bertolucci, tem recebido sondagens de clubes do exterior. Clubes da Europa, grandes, mas de praças periféricas do Velho Continente. Clubes de segunda e terceira prateleira, dos grandes centros de futebol. E ainda, sondagens vindas do mundo árabe e também do futebol chinês. Pelo menos até o presente momento, Davi Luiz dá prioridade a permanecer no Flamengo. Vale destacar que atualmente ele tem um contrato em que existe uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, caso ele jogue mais duas partidas, pelo menos 45 minutos em campo. Ao todo seriam 20 partidas, ele já reuniu 18 e, se isso acontecer, ele fica por mais uma temporada mantendo o salário e também os benefícios de premiação previstos no atual contrato. A menos que o próprio atleta não queira permanecer no Flamengo. Isto acontecendo, por exemplo, ele recebendo uma proposta do exterior para receber um salário maior do que hoje ele recebe no rubro negro, vale destacar que ele, ao lado de Gabigol, é o maior salário da folha rubro negra mensal. Recebendo aí algo em torno de um milhão e meio de reais. E, logicamente, até por conta das lesões que ele vem apresentando nas últimas partidas e também nos jogos em que ele não vem atuando bem, tem sido questionado o custo-benefício do jogador que realmente é um salário bastante elevado, não apenas para o Flamengo, mas para a realidade do futebol brasileiro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar do meu amigo Gil Tamar, que é baiano, mas está radicado aqui em São Paulo há 17 anos. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? Todo mundo que estiver aqui no canal inscrito, inscreva-se também no canal Flatamar. E, quando chegarmos ao objetivo, entre os que estiverem inscritos nos dois canais, escolheremos um dos inscritos para ganhar uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você, literalmente, vestida ou vestida, dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? E chama a galera. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos e mais rápido você podendo ser contemplado ou contemplada. E a informação que vem da imprensa argentina é de que o uruguaio De La Cruz, meio campo que pertence ao River Plate, disse sim ao Flamengo. Através de seu staff, o jogador aprovou o projeto que foi apresentado pelos dirigentes rubro-negros em uma conversa que começou quando o Flamengo esteve em Buenos Aires para a partida diante do Racing, no cilindro de Avejaneda, pela Copa Libertadores da América e deu o ok para que o Flamengo agora entre em contato com o River Plate e tente negociar com o clube argentino a liberação imediata do jogador. O desejo do Flamengo é contar com o atleta já para o mês de julho, quando será reaberta a janela para transferências internacionais a partir do dia 3 deste mês. Então, por conta desta situação, o Flamengo agora vai tentar convencer o River Plate a liberar o atleta. Lógico, se ele no ano passado renovou o seu contrato e agora tem vínculo com os milionários até o final de 2025, o Flamengo vai ter que acenar com uma compensação financeira para conseguir convencer a cúpula do clube argentino. Muitos têm especulado em torno de 12, 13 milhões de euros. O Flamengo vai acenar com uma possibilidade inicial de 10 milhões de euros para ceder 50% dos direitos econômicos do jogador que estão vinculados ao River, algo em torno de 55 milhões de reais, para saber se será o suficiente para pelo menos sensibilizar os dirigentes argentinos para a liberação de imediato do jogador. Ele cujo futebol é incontestável, embora alguns torcedores estejam temerosos por conta do histórico de lesões nas últimas duas temporadas do De La Cruz, que realmente, principalmente em 2021, sofreu uma lesão séria que o tirou de 10 partidas seguidas do River. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like, gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões a caminho do Chile. Este é o Mengão.